Os profissionais do programa Mais Médicos completam nesta sexta-feira a primeira semana de trabalho. E para acompanhar de perto a atuação desses médicos, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve hoje em Periperi, na periferia de Salvador, que tem quase 12 mil habitantes. O local recebeu dois médicos estrangeiros. Para ter acesso à saúde, a população de Periperi buscava atendimento em outros bairros da capital baiana. O ministro voltou a afirmar que nos próximos dias, os profissionais vão continuar chegando em todo o país para levar saúde às pessoas do interior. Todo mês nós vamos continuar abrindo as inscrições para os médicos de outros países e parcerias internacionais que nós estamos fazendo. Agora em outubro nós vamos receber pelo menos mais de 2 mil médicos estrangeiros que virão para aquelas três semanas de avaliação nas universidades e vão começar a atuar em outubro, final do mês de outubro, nos municípios, naquelas vagas não preenchidas para os médicos brasileiros. E até o final do primeiro semestre do ano que vem, nós faremos de tudo para ocupar todas as vagas que os municípios pediram, seja com médicos brasileiros em primeiro lugar, se não tivermos número suficiente de médicos brasileiros, nós vamos atrás de qualquer país do mundo que tenha médicos com conhecimento em português que queiram vir para o Brasil para vir atender a nossa população.